Fala aí pessoal, aqui é o Veneno Xtreme, trazendo mais um episódio da nossa série Pokémon Xtreme Ai! Ai! Ai, amor, desce, desce, vem comigo Caraca, mano, eu consegui esse Ninetailos aqui, galera, muito B10, muito da hora E... quem é esse aqui? O Rafa tem um Ponyta, é um Ponyta ou um Rappi-Dash? É um Rappi-Dash Deixa eu montar nele Não consigo, deixa eu buscar meu Ninetailos de volta Meu Ninetailos tá aqui Bom, eu queria começar o vídeo aqui na frente, galera Desse, assim, bonitinho Por quê? Porque nós agora temos esse... Ninetailos muito bacana, muito da hora Tá ali o Rafa e o milkshake me vigiando O milkshake de vez em quando se dá uma bugada e some E o que eu quero fazer, galera? Eu quero, sei lá, virar um líder de algum ginásio que tem por aí Esse Ninetailos, ele é... cara, ele é muito da hora Deixa eu trocar aqui a minha câmera Olha só Ó Galera, ia dizer, desde já, deixa aqui o super like no vídeo Que é muito importante Eu agradeço É importante demais o apoio de vocês na nossa série Bom, eu vou aqui no... Volta pra cá, Ninetailos Volta pra aqui Eu vou aqui no computador Que eu vou colocar meus pokémons fortes que eu tenho Eu tenho alguns pokémons fortinhos Se liga só Bom, eu tenho esse... Embor Que eu vou trocá-lo Por... Maitiena Pelo Maitiena, galera Então nós vamos ficar com o Embor Level 52 Que é o nosso pokémon mais forte Hipno, level 30 Magma, 31 Camerupte Level 35 Vai Bravo 39 E o Ninetailos 40 Galera Existem vários tipos de ginásios aqui E eu queria pelo menos Me... Cara Encontrar Algum que a gente consiga Se sair bem Eu preciso encontrar Onde que é o ginásio, mano Eu preciso encontrar Onde são os ginásios Nossa, eu tô morrendo de fome Tô com fome Quero leite Os ginásios Ficam umas insignaizinhas Onde estão os ginásios A gente pode escolher Em qual ginásio Nós queremos ir, galera Ok, não é aqui Mas vamos ali pra fora Aqui tá os pokémons primários Que a galerinha pode Começar a pegar Aqui eu não sei Se é a casa de alguém Mas eu vou dar uma olhada Pra ver o que que é isso aqui Eu posso andar também No nosso Ninetailos, galera Não, isso aqui é uma casa de alguém O que fica andando nele Ele é muito mais rápido Do que nós somos, né Deixa eu botar ele aqui Ó E pra andar nele Pra gente andar de forma melhor Olha que ele é tão gracioso O Ninetailos, mano Assim, galera Assim é a melhor forma que tem Da gente andar por aí No Ninetailos Que ele anda muito mais rápido Do que a gente consegue andar Ó Ele vai sinistrão Boladão Botão Botão Eu queria ver se eu encontrava E 239 de XP É aqui, galera É aqui É aqui Não foi feito ainda Qualquer dúvida Pergunte ao Backslok O Backslok é o Rafa, galera Que tá ali, ó Mas esses outros aqui Muitos treinadores Muitos treinadores Muitos treinadores Uns quatro pelo menos O Backslok Caraca, eu acabei de te matar Com o Flymer Tower, mano Pronto Neu Amber nem sentiu cócegas de você Bom Vamos no ginásio do Brock, galera Nós vamos ver como que tá lá Ok Travou meu Pokémon todo Deixa eu ver como é que tá aqui Minhas definições Opções A dificuldade não dá pra mexer É do server Que tá assim Pra não nascer Spawnar mobs Deixa eu ver aqui Como é que tá Meus settings Cara, eu vou colocar Dezessete Dezesseis Pronto Dezesseis chunks Já é um nível bom Olha Começamos por esse aqui Nós obrigatoriamente Temos que passar por eles Pra chegar no Brock Que tá ali Eu não sei Se nós vamos conseguir passar Por todos Treinadores do ginásio De pedra, galera Que ficou muito bom O Rafa que fez Mas vamos lá Bom, ele já chamou a gente Pro fight Vamos já lançar Um Flymer Tower Nele aqui Beleza O Aaron já Já foi pro caneco Se bem que eu tinha Que ter trago, galera Na minha bag Eu não trouxe Nenhum revive Eu não trouxe nada Não trouxe nada Não trouxe nenhum potion Não trouxe exata Nada, nada, nada Eu quero voltar pra batalha Bugou Não Beleza, galera Tive que sair do jogo E voltar Esse treinador Não vai querer batalhar Comigo mais não Beleza Bugou Melhor pra nós Um treinador Que a gente avança Chegamos aqui Tem outro Level 25 Eu vou tacar a bola nele Vai Ataca meu Ambor Vai, mano Tu tá bugadão Tu tá bugadão E tu? Ah, esse aí foi Esse aí foi High Horn Tem um High Horn Vamos focar no nosso Ambor Que ele vai matar Os caras dele Todos de primeira Mano Arrow Ó, nosso Ambor Ele é Vou dar um ataque Pequeno agora Do Ambor Por quê, galera? Eu vou dar esse Eudor aqui Não consegui tirar dano nenhum Nem consegui tirar dano nenhum Vou ter que dar um Flame Tower nele Não queria gastar meus Flame Tower Que daqui a pouco eu vou ficar sem E não Não tirou a vida dele Não tirou a vida dele, galera Não tá tirando a vida dele Ok Pokémon Pokémon Fight, ok Não consigo Vamos dar um Hammer Army nele, então Foi Até que enfim Eu não queria gastar um Hammer Army No cara, cara Esse nosso Hammer A gente só tem 10 pra usar Flame Tower no Graveller dele Nossa, ele vai levar nosso Ambor Não vai nada Não vai nada Nossa, vai sim Vai sim Flame Tower Funciona Não funcionou Não funcionou Eu não quero perder Vamos dar outro Hammer aqui Beleza Já vamos entrar nesse aqui Dando um Hammer, galera Porque nosso Ambor Já tá indo pro Caneco Red Rock Ok Fight Vamos dar um Hammer Army nele Levou ele Levamos de primeira E morreu o nosso Ambor Vamos colocar um Hypno Aqui já, galera Um Hypno Vamos ver qual é o ataque mais forte Que nós temos É esse aqui Dark Galera Esse ataque aqui que é Dark Eu não sei se vai dar algum dano no cara Ok Demos um Dark Agora vamos deixar ele confuso Caraca Eu podia ter perdido o Ambor aqui Eu queria guardar o nosso Ambor É o Pokémon mais forte que nós temos Eu queria deixar o Ambor Esse aqui, galera Pra gente usar lá no Brock Caraca Vamos dar outro Confuser nele Ele vai matar o nosso Hypno Ele vai matar o nosso Hypno Vamos dar um ataque Dark nele Ele matou o nosso Hypno Beleza Vamos colocar o nosso Esse aqui é forte também A nossa Vaquinha E ela é gigante, galera Ela é nível Vamos dar um Rocket Slide nele Beleza E levamos Levamos Ok, ok Tem mais esse E quando terminar esse treinador Chegamos no Rock, galera Vamos ver se a gente No Brock, perdão Eu sou uma besta no Rock Chegamos no Brock Ali tá até o tapetinho vermelho Que o Brock tá ali No final do tapete vermelho Vamos ver Ele colocou um Arrow Eu vou continuar com o Magma E vou dar o que nele Fire Punch Eu tenho dois ataques muito bons Tem o Fire Spin e o Fire Punch Vamos colocar o Fire Punch E agora vamos usar um Fire Spin Ih, quase que a gente levou Caraca, ele vai levar o nosso Magma Não podemos High Horn Levou Levou o nosso Magma, galera Levou o nosso Magma Vamos colocar o nosso Camerupt Que ele é forte Beleza Rock Slide Não tirou nada do High Horn dele Não tirou nada De fogo Não sei se vai funcionar muito De fogo no High Horn Eu não sei se usa esse de fogo Vamos testar pra ver Não funcionou Não tiramos nada dele Sabia Nossa Aí mata ele Ele tá queimando Ele tá queimando Ele tá queimando, galera Ele tá queimando Vamos dar mais um Lava Plum nele Ele tá queimando Ih, vai matar o nosso Camerupt Morreu Morreu, morreu Morreu Beleza Subimos de level Eu tinha que ter trago Alguma poção Pra aumentar a nossa vida Do nosso Pokémon Ou então revive, galera Eu esqueci completamente De ter trago Algum revive Level 32 Dweeble Eu não sei qual Pokémon é esse Vamos dar um ataque De um Rock Slide nele Morreu Morreu Só temos dois Pokémons O Vibrava E o Nine Vamos chamar no Vibrava Que o Vibrava É inseto Mas ele é um Pokémon Muito bom, galera Nós temos esse ataque aqui O Mud Slap Que ele é muito forte Ou não Ou não Cara, eu vou No Supersônico Não, cara Eu vou no Supersônico mesmo Só pra ver Espero que o nosso Vibrava Não morra Caraca, você morreu Eu vou ficar muito triste É, vamos ter que... Morreu Deixa a gente dar mais uma burduada Pra depois chamar o Nine Talos Eu queria passar pelo menos de você Eu queria chegar pelo menos no Rock No Brock, mano Por que eu tô falando Rock? Só porque é um negócio de pedra? Ok, vamos dar um ataque de... O Ghost não funciona com pedra Dweeble Eu não sei que Pokémon é esse Vamos ver Então, demos um ataquezinho Cara, vamos dar um Amber nele Beleza, levamos Levamos E chegamos no Brock, galera Olha ali Boss Ele é... Não vamos conseguir Nós temos apenas o Nine Talos Pra batalhar com ele O que vai ser... Vai nos dificultar muito a nossa vida Mas caso a gente consiga matar o Brock Nós vamos conseguir a Insignia de Pedra, galera Eu, cara Eu tenho que vir com um Pokémon mais forte pra cá Porque tá... Tá difícil Tá difícil Chegou o Brock Nossa Nossa Ele tem Graver level 58 E eu penso que o último Pokémon dele É um Onix Level 5000 Caraca, Fight Já vou lançar um Ghost nele Não sei se vai funcionar no Gravely Não... Funcionou Funcionou Beleza Beleza Vou dar um Fire... Um Amber Beleza Gravely Não me ataca Porque eu sei que se tu me atacar Vai ser um soco só que tu vai me dar Mais um Confuse De Ghost Sabia Eu sabia, mano Eu sabia Eu sabia Brock, seu maldito Matou meus Pokémon todos Bom, pra gente sair daqui É muito bacana A gente volta todos Olha só quantos são Nós enfrentamos dois Porque os outros bugaram Um Cadê? Dois Três Quatro Nós temos que passar por quatro treinadores, galera Pra chegar no Brock É uma coisa Muito 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 difícil Mesmo Não é uma coisa muito fácil de fazer Porque nós temos que vencer ali Cinco treinadores Contando que um é um boss E que tem Ataques extremamente poderosos, galera Deixa eu acertar aqui Recuperar a vida dos meus Pokémons Na próxima vez que nós formos em algum ginásio, galera Deixa eu comer aqui uma Uma cenourinha dourada Na próxima vez que nós formos em algum ginásio Nós com certeza Teremos que levar Revive E Potions, galera Eu tenho que ver aqui como que faz um revive Deixa eu ver aqui Como que se faz um revive Revive Está aqui Ah, não é difícil não, galera É ouro E maçã Basta a gente procurar maçã Se a gente levar uns dez revive, mano Mas temos que levar revive e poção Porque ele não vem com a vida completa Ele não vem com a vida completa Tipo Ele vai nascer ali Mas a vida dele vai ficar Tipo Miada 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 Para caramba A gente vai ter que fazer isso Isso mesmo Como é que faz A poção Cara Eu acho que fazer a poção É mais difícil A poção é mais difícil Do que o revive O revive é muito fácil Potion Eu acho que é por aqui Está aqui Super Potion E Potion Galera Ah, ali É leite Uma garrafa de água E trigo Fazemos quatro potions Ok A super potion Redstone Precisamos de minerar redstone E precisamos de goldstone Temos que ir no inferno Quebrar a goldstone Então matar algum pokémon Ou então juntamos Três poções normais E fazemos uma super poção Deve encher a nossa vida Completamente E aqui o que? Max Esse aqui que enche É uma lágrima do guest Algum pokémon Deve dropar a lágrima do guest É fácil fazer essa aqui Se a gente encontrar Um pokémon Que drop A lágrima do guest A gente consegue fazer Um water bottle Um pote de água Pra gente ir por ali Eu acho que dava A gente fazer aquele max Aquela poção máxima ali Cara Eu tenho quase certeza Que dá Ou não né galera Ou não Deixa eu vir por aqui Ver se a gente vê Alguma coisa Mais de carpa Isso aqui A galera não escreveu O que disseram No outro comentário Olha o Wambor Ah não Aquele é antes do É a evolução do Tepig Depois que ele vira O Wambor A galera não escreveu Aí nos comentários Se o que me disseram É real galera Disseram Se eu pegar uma Mais de carpa Level 15 Tacar ela na lava E jogar um candy Um hard candy Pra ela Ela vai se transformar Num gyra Diferenciado Eu vou testar isso Ou não vale a pena testar Digam vocês aí No comentário E juntamente galera Larguem aquele super like Que é muito importante Que nós estamos Muito bonitinhos aqui Andando no nosso Nine Talos Ó O O Pignite Chamou o Wambor Só vou dar um Um soco na cara dele Que é pra ele ficar esperto Ha 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 E a gente ganhou Um porquinho Assado Beleza galera Esse nosso vídeo De Pokémon Extreme Vai ficar por aqui Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Galera Aquele super abraço Fiquem bem Ha 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri